E lá vem o jeitinho do futebol brasileiro, com seu calendário ferido, sua preguiça enraizada e seu discurso repetido. A FIFA exige que os estádios utilizados para a Copa e aqueles que serão utilizados para treinamentos sejam liberados com 15 dias úteis de antecedência. Se tomarmos como referência a data de abertura da Copa, fazendo as contas, vemos que o dia 22 de maio será a data dessa entrega. Isso significa prejudicar pelo menos três rodadas do Campeonato Brasileiro. Alguns clubes terão que se virar para achar estádios e mandar seus jogos. Isso que a CBF teve meses para pensar nesse calendário. Mesmo assim, correram para anunciar as datas. Hoje, o vice-presidente Marco Paulo Del Nero respondeu ao ser questionado. Ele disse, depois damos um jeito, tínhamos que enviar as datas. Eu, você, todos nós reclamamos de algumas imposições da FIFA, que às vezes parece achar que pode mandar e desmandar, mas na maioria das vezes são coisas acordadas há muito tempo. Esse prazo para a liberação dos estádios é uma dessas questões acordadas com antecedência. Mesmo assim, nossa confederação não consegue se programar e esperam chegar no último momento para decidir o que fazer. Enquanto eu também não decido como terminar meu comentário, dou um jeitinho e repito. Lá vem o jeitinho do futebol brasileiro, com seu calendário ferido, sua preguiça enraizada e seu discurso repetido. Música Música Música